em nome de Jesus, amém, João capítulo de número 7, é estreitona irmão, é Jeová tem uma palavra forte aqui pra ti viu irmão, fica de pé você que está sentado aí irmão, se aleijado levanta e anda em nome de Jesus, fala pra teu irmão irmão, Jesus subiu na festa, fala pra ele, fala 1, 2, 3, Jesus subiu na festa, João capítulo de número 7, versículo de número 1 ao 9 em nome de Jesus, amém irmão, Evangelho de Jesus Cristo segundo, escreveu São João capítulo 7, versículo 1 ao 9, estaremos lendo a bendita, a sagro santa palavra de Deus, quem crê que Deus tem uma palavra pra sua vida, diga amém, Evangelho de Jesus Cristo capítulo de número 7, versículo 1 ao 9, quem achou digam todos amém, nos diz o Deus sagrado, e depois disso Jesus andava pela Galiléia, já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo, e estava próximo a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, disseram-lhe depois seus irmãos, sai daqui, e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto, se não fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele, disse-lhe pois Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto, o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são maus, subi-vos a esta festa, e eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido, e havia, ou havendo-lhes dito isso, ficou na galileia, fala para o teu irmão, Jesus só vai subir na hora que ele quiser irmão, não tem glória a Deus, porque quer mandar em Jesus, está vendo? quer mandar, manda aqui, manda ali a ti irmão, fala para o teu irmão, Jesus só vai subir quando ele quiser, quem crê diga a glória a Deus, pode-se sentar em nome de Jesus? que nem dos irmãos, diletos de Deus, homens e mulheres santos, altíssimos, o texto sagrado que ora, acabamos de ler, sabemos que os evangelhos sinóticos, visões conjuntas, são evangelhos que Jesus Cristo pregou, e sabendo que alguns autores, se interessaram pelo evangelho pregado por Cristo, e passaram de fato, a escrever ou a relatar-lhes, sobre os acontecimentos, Jesus Cristo pregou, anunciou, através da sua vivência aqui na terra, sabemos que evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, evangelho segundo escreveu João Marcos, evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o doutor Lucas e também evangelista São João, não foram evangelhos que possivelmente o evangelho não era um deles, era de Jesus Cristo, era de Jesus Cristo, que possivelmente eles se interessaram em escrever, para trazer a relato de todos os feitos do nosso Senhor Jesus Cristo e evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Evangelista São João, ele traz a visão do evangelho evangelho, pregado e apresentado como o verbo de Deus, aquele que é a própria palavra encarnada aquele que tem peso, aquele que tem o vernáculo, aquele que tem a verdade, aquele que é puro, aquele que é aquele que é verdadeiro, aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é filho de Deus, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que enche de poder, aquele que quebra os cadeanos, aquele que quebra prisões, enquanto você não der glória a Deus, eu vou continuar, aquele que abençoa, aquele que livra, aquele que levanta o abatido, aquele que ressuscita, ressuscita o morto, aquele que dá vista aos cegos, aquele que dá voz ao mundo, aquele que levanta o paralítico, aquele que dá aleluia, dá glória a Deus, porque senão eu continuo, aquele que dá aleluia, dá glória a Deus, porque senão eu continuo, dá glória a Deus, porque senão eu continuo então esse que João, começou a ministrar e a falar a respeito do mesmo, mas sabemos que do capítulo de número 1, ao capítulo de número 7, ele vai relatar sobre o ministério público de Jesus Cristo, do capítulo de número 8, ele vai relatar sobre as paixões, sobre a necessidade de Jesus Cristo, ele sendo homem, mas ele sendo Deus, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno, ele como homem, ele sentia a dor, mas ele como Deus, ele como homem, ele sentia paixões, mas ele como Deus, ele preenchia todo o coração vazio, ele como homem, ele chorava, mas ele como Deus, secava todas as lágrimas, mas ele como Deus, ele alegrava cada coração entristecido na presença, escuta irmão, João está dizendo sobre alguém, que existe, que tem palavra, que tem peso, que tem verdade, que tem de fato irmão, um testemunho para dar, e segundo o texto sagrado, que nós acabamos de ler, está nos relatando, sobre uma festa, que a festa dos tabernáculos, ou considerada, a festa das tendas, a festa das cabanas, que festa era essa pastor, era a festa, que os judeus comemoravam, entre a festa dos tabernáculos, também tinha a festa da saída, que era a festa, que era a festa chamada do Pentecoste, que festa era essa, a festa do Pentecoste, era considerada, em quinquagésimo ano, ou seja, logo após, Jesus Cristo, ter ficado, após sua ressurreição, quarenta dias, quarenta noites na terra, ele vai dizer, a todos os seus discípulos, ficai dez dias, em Jerusalém, até que do alto, sejais revestido de poder, ele deu uma ordem irmão, para ir para Jerusalém, mas o que me chama a atenção irmão, que a ordem, veio da boca de Jesus, mas o revestimento veio de cima, tem muito crente irmão, a ordem veio de baixo, mas o revestimento veio de cima, a ordem veio de baixo, mas o revestimento veio de cima, a ordem veio de baixo, mas o revestimento veio de cima, você dá a glória em baixo, mas o revestimento vem de cima, você exalta em baixo, mas o revestimento vem de cima, fala para o teu irmão, a ordem foi em baixo, mas a glória veio de cima, irmão, se eu fosse você, já mandava a glória para cima, porque está descendo o revestimento nessa madrugada, então veja bem, ele deu a ordem dizendo, ficai em Jerusalém o negócio é muito sério né irmãos, quando ele disse ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder ele mandou orar irmão por dez dias, possivelmente eles receberam o revestimento tem crente irmão, que no primeiro dia só alegria, no segundo dia maravilha no terceiro dia glória a Deus, no quarto dia aleluia, no quinto dia língua estranha, mas só que eles não irmão, ficaram dez dias mas só que você vai perceber que foram quase quinhentos, mas só que tem duas classes irmãos, que adoravam que Jesus deu a ordem para poder ficar mas só cento e vinte ia receber o revestimento, irmãos a vitória não é para todos, o milagre não é para todos, o batismo não é para todos, o tom não é para todos porque passou, porque todos receberam a ordem, mas pouco quer pagar o preço pelo revestimento sabe o que eu quero dizer irmão todo mundo quer ser profeta, mas não quer pagar o preço para ser profeta todo mundo quer pregar mas não quer pagar o preço na palavra fica no whatsapp, como o pastor disse fica no facebook, passa a novela das seis, novela das sete, novela das oito, novela das nove, novela das dez, e você olha para o miserável irmão, você pensa assim, está lendo na bíblia, está nada irmão, novela das seis, novela das sete novela das oito, novela das nove aí ele chega no culto aí você vai perceber irmão que ele não dá glória a Deus, por que pastor? porque Deus deu até a ordem para orar, mas ele não ora, aí ele chega no culto e fica atravessado pastor Felipe Santana, aí ele chega na igreja, dá glória a Deus irmão, ele fica com aquela cara de falsa, glória a Deus mas é classe de trezentos e oitenta irmão, é só bater é só dar uma cutucada que ele vira bode, é só dar uma cutucada que ele vira bode, agora ovelha não irmão, pode bater que ele ora pode bater que ele jejuma, pode bater que ele clama, pode bater levanta a mão quem é cento e vinte irmão, levanta a mão para cima para adorar o poderoso é só irmão ver, é fácil demais ele simplesmente deu a ordem e disse, olha é quinhentos mas nem todos vão permanecer nós temos um problema irmão na igreja irmão, que é muito sério tem cento e vinte que quer, mas tem trezentos e oitenta, é a maioria que não quer, e a minoria que quer aí depois fica invejando irmão não entendo um negócio desse aí fica invejando quem paga preço porque que ele prega tanto porque que ele ora tanto aí quer dizer, ele orando ele é santo demais e você sendo carnal, você é mais santo do que quem ora aí vai dizer irmão, quem ora irmão, está querendo se santificar e se aproximar de Deus aí trezentos e oitenta vai juntar a cambada toda na igreja e vai bater quem ora vai bater em quem jejuma vai bater em quem prega vai bater em quem sobe monte vai bater em quem cama vai bater em quem tem unção vai bater em quem tem autoridade vai bater em quem sabe porquê irmão que nós temos uma classe dividida, cheia de grupinho na igreja é porque é uma divisão cento e vinte que é trezentos e oitenta irmão quer bater o pé e ir embora eu quero te trazer uma notícia de Deus o negócio aqui é festa só se pode ficar na festa quem se molda a ela se a festa é glória Deus tem que dar glória se a festa é da aleluia tem que dar aleluia se a festa é língua estranha tem que entrar no manto da língua se o negócio é sapatia é sapatia aí você vê porquê que muitos sapatê no rodopeno pega fogo não entra no manto é porque irmão ele quer apontar mas não quer dar glória ele quer julgar mas não quer dar glória ele quer te apontar porque tu é do manto e não quer dar glória sabe porquê porque não quer receber o que vem revestindo de cima pra baixo mas irmão nessa madrugada eu quero um sinal não bate palma não olha pra mim aqui eu quero saber quem que você veio fazer aqui hoje só isso que eu quero saber eu quero saber se você faz classe dos trezentos e oitenta que não vai aguentar meu irmão a madrugada toda debaixo de glória de poder e se você faz parte dos cento e vinte vai orar um dia vai pedir mais vai orar dois dias vai receber poder vai orar três dias vai receber um são vai orar quatro dias vai lavar cheia quem irmão quer mais de Deus quem quer mais de Deus quem quer mais de Deus quem quer mais de Deus sacode teu irmão diga pra ele se você quer mais de Deus Deus tem mais pra dar se você quer mais de Deus Deus tem mais pra dar seja sincero olha pra ele aí se ele tiver com a cara travada irmão se ele olhar atravessado pra você É porque ele é 380 Mas se faz parte do 120 Dá um pulo dessa cadeira Dá um pulo, dá um pulo Dá um pulo pra adorá-lo Pega na mão dele Pega na mão dele, em pé do jeito que você está Pega na mão dele, pega na mão dele Fala pra ele assim, olha Se você quer receber a ordem, é pra dar glória Agora se quer receber revestimento É pra adorar É pra adorar É pra adorar Cadê irmão, é pra adorar Cadê, cadê, cadê Cadê Não dá glória a Deus porque não quer receber poder O Espírito Santo também não quer te usar Carmundo, sai daqui Poder pra quem quer Quem quer, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer Quem quer, quem, dá um sinal aí Quem quer, quem, dá um sinal aí Dá pra Deus, irmão Olha pra ele aí, fala pra ele assim, ó Se você não dá glória a Deus, irmão, é porque você é 380 Fala pra ele aí Se você não dá glória a Deus, é porque é 380 Se você não quer pular no poder, é porque é 380 Tá se achando demais porque não quer Pastor Felipe Santana, nós estamos com problema no Brasil Eu só dou glória se tiver fama Eu só dou glória se for famoso Aqui não, meu filho Eu adoro porque Jesus tá na casa Porque ele tá na casa Acabou glória a Deus, né, irmão? Acabou glória a Deus, né, irmão? Acabou glória a Deus, irmão? Rabachandarabacandarabarachandarabachandar Pode você sentar aí, irmão 120 e 380 Festa dos tabernáculos Olha aqui pra mim, irmão A festa dos tabernáculos Jesus olhou, irmão, disse, olha Depois andava Jesus pela Galileia Ele andava por? Galileia Por? Por? Todo mundo Um, dois, três Ele andava por Galileia E já não queria andar mais pela Judeia Você sabia, irmão, que tem caminho que você não deve mais andar? Você sabia que tem caminho, irmão? Que Jesus tá ensinando aqui, olha Eu não quero mais andar pela Judeia Eu quero andar pela Galileia E ele mesmo vai dizer Por quê? Porque eu já andei pela Judeia E não quero mais andar pela Judeia Eu quero andar pela Galileia Aí ele vai dizer, irmãos Se eu quero andar pela Galileia Ele deixa três exemplos e três verdades A primeira verdade é vontade própria É o quê? Vontade própria Ele não quer mais andar pela Judeia Segundo querer É porque ele não quer mais voltar por aquele caminho Ele quer caminhar pelo caminho que Deus possivelmente direcionou ele para caminhar Terceiro Se ele não quer mais andar pela Judeia É porque, de fato, ele já andou E ele sabe o que aquele caminho trouxe para ele Essas três verdades nós precisamos aprender A primeira vontade é vontade própria Quem tem vontade própria, irmão? Levanta a mão Vontade própria Eu quero Eu faço Eu sou Eu posso Eu quero Mas há um problema, irmão Jesus Cristo está dizendo isso aqui Porque ele possivelmente Tinha o seu próprio domínio Pelo seu próprio caminhar Jesus é Jesus E ele deixa um exemplo aqui para os discípulos Se eu não vou para a Judeia Vocês também não vão Irmãos, escuta uma coisa aqui Que o negócio é muito sério Então ele disse Olha, eu não quero mais ir para a Judeia Eu quero caminhar pela Galileia Você vai aprender a caminhar Aonde Jesus caminha Você vai aprender a viver conforme Jesus Cristo quer que você vive Você vai aprender a orar do jeito que Jesus quer que você ora Você vai aprender a pregar do jeito que Jesus te manda pregar Você vai aprender a dar glória do jeito que Jesus te manda dar glória Você vai aprender que o caminho que Jesus Cristo quer caminhar É o caminho que Ele quer te ensinar aí muita gente irmão, não quer caminhar com o caminho que Jesus Cristo quer caminhar, porquê? porque o caminho que Jesus Cristo quer caminhar, é um caminho de santidade, é um caminho de santidade Jesus Cristo mesmo disse em João capítulo 17, dizendo, versículo de número 17 santificam-se na verdade, a tua palavra é verdade, então como que Ele me santifica? Ele me santifica pela palavra, não somente Jesus santifica pela palavra, mas também o nosso Deus santifica pela tua palavra salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho lâmpada para os meus pés é a tua palavra, deixa eu explicar isso aqui, lâmpada para os pés vocês sabem irmão, que quando o sacerdote ele entrava para dentro do santo, santíssimo lugar ele tinha lâmpada nos pés, era uma roupagem, turim, urim, tumim, ele possivelmente entrava e ele batia a campa, Romã, Romã, campa, para quê? para poder adorar, para poder exaltar, para poder clamar, pelo povo dentro do santíssimo lugar mas só que veja, quando o sacerdote andava, eles possivelmente viam o sacerdote dentro do lugar santo, santíssimo lugar e quando ele dava um passo, ele batia a campa, na Romã, a Romã na campa, isso traria o sinal de que tinha vida no lugar santo sabe como irmão, que você identifica? um sacerdote pastor, um missionário pastor, um obreiro pastor, quando ele tem vida, é quando ele está no ambiente santo tem que ter barulho, quando ele caminha, ele dá um passo, tem glória, ele dá dois passos, tem livramento ele dá três passos, tem vitória, levanta a mão irmão, dá glória a Deus aí o sacerdote trazia sinal, que quando ele entrava para dentro do lugar santo, ele se movimentava é por isso que eu não concordo, pastor Filipe Santana, pastora Patrícia um crente que vem para a presença de Deus, ele quer ser um crente mecânico aí nós temos aqui em cima do altar, dizer para ele, levanta a mão irmão, dá glória a Deus irmão, você é um robô, Deus te fez um robô, que eu saiba, segundo a Bíblia Sagrada ele assoprou, foi fôlego de vida, então todo aquele que tem fôlego, todo aquele que tem fogo enche o pulmão aí, todo aquele que tem fôlego, louva, dá glória, exalta ao Senhor pergunta para o teu irmão, Deus te fez robô, ou Deus te fez com vida? Deus te fez robô, olha para ele aí, olha para ele, diga Deus te fez robô, ou Deus te fez com vida? se tem vida no teu glória, dá glória, se tem vida no teu glória, dá glória irmão, você está pensando aqui, irmão, que Deus quer usar um robô nesse culto? não, tem crente mecanizado demais, irmão o negócio dele, a glória dele, é igual o carrinho de mão você tem que empurrar ele para dar glória a Deus, irmão o negócio não, irmão, com Deus, o negócio é o seguinte o tu, irmão, está enferrujado, recebe azeite para destravar, aleluia as ferramentas, a Bíblia diz, irmão, que havia um profeta que ele era um profeta, irmão, que só andava na sombra de Eliseu quem era ele? Jazir, Jazir era um profeta, irmão que ele estava com Eliseu para toda hora é aquele tipo de crente, vai para o monte, estou contigo, mas não ora vai para a vigília, estou contigo, mas não adoro vai para a madrugada, na oração, vai, mas dorme de joelho e não ora aí você está lá se matando, quem é você? eu sou Eliseu, sou de oração, sou de peleja, sou de monte, sou de vigília mas tenho um encosto com você me prova isso, pastor, quem se lembra de Abraão? Abraão andava com encosto do lado dele não precisava nem um diabo encostar não precisava nem de demônio encostar quem era? seu sobrinho Ló Ló era tão encosto, irmão, que um dia Abraão olhou, Deus deu a orientação com ele disse, olha, o caminho é o seguinte você está caminhando em direção a promessa mas só que Ló está caminhando em direção a perdição é aquilo que ele quer o seu próprio caminho que nós estamos pregando aqui aí ele está de olho naquilo que você tem cuidado, irmão, com o tipo de amizade que você tem cuidado é parente, mas é invejoso às vezes, irmão, você está simplesmente com Ló do teu caminho e você está pensando e meu amigão, irmão, que nada chuta esse Ló, irmão diga para ele, não dá mais para nós poder caminhar junto porque eu tenho um sã, você é carnal não gosta de orar eu subo para um monte gosto de poder de Deus você não gosta então, irmão, um carnal nunca vai andar com um espiritual você já viu alguém que tem santidade caminhar com o fogo? eu quero não a Bíblia diz que tinha um homem, irmão que separou e disse, eu não quero ter mais amizade na terra eu só quero ter amizade com Deus quem era? o próprio Enoque Enoque olhou e disse é melhor ter amizade no céu do que ter amizade na terra ele propriamente disse olha, e andou Enoque com Deus não tem coisa melhor, irmão do que você acordar com a presença do que você almoçar com a presença do que você jantar com a presença do que você ir para a madrugada com a presença está na madrugada e não deu glória na madrugada com a presença e andar com Deus quem anda com Ló meu irmão, não cumpre a promessa você sabia que tem muita gente, irmão que é preferível você tirar do teu caminho do que você ficar com ela se eu fosse você que está entendendo a mensagem espiritual começava a fazer uma limpeza lá no teu Facebook vem aquelas amizades que não agradam ao Senhor se eu fosse você já pegava a sua agenda telefônica e olhava de A a Z e olhava e falava Deus, eu não quero mais essa amizade porque Deus não quer que você anda com ela é Ló no teu caminho aí você vai dizer é meu amigo que é amigo que nada, irmão aquele amigo que quer às vezes tudo que você tem quer sunção quer o jeito de você pregar quer o terno que você usa sai pra lá Ló o que Deus me deu é meu a capa só serve em mim o sonho só serve em mim levanta a mão quem tem sonho e promessa levanta a mão quem tem sonho e promessa levanta a mão a direita coloca na mão no ombro do teu irmão da direita diga pra ele tu tem sonho e tu tem promessa tira Ló do teu caminho tira Ló do teu caminho tira Ló do teu caminho levanta a mão levanta aí, irmão acabou, glória a Deus levanta a mão receba o que vem de Deus aí abra a boca, irmão dá uma glória bem alta por todo poder tá estreitando, né, irmão tá gostoso dá glória a Deus não tá, irmão sabe que não é seu amigo você tá lá é meu amigo que amigo o que, irmão deixa de ser mais falso que ele dá glória a Deus com cajada, irmão dá glória a Deus debaixo de cajada, irmão sabe como que os discípulos, irmão às vezes comiam o pão tava seco ele ia lá colocava azeite no pão tá seco, irmão dá glória a Deus com azeite chega não entendeu não, né o pãozinho tá seco, não tá? tá seco, mas tá trazendo alimento pra sua alma, não tá? vai pra teu irmão tira a ló do teu caminho prega mais do que você mas inveja você que não prega mais viaja mais do que você mas inveja quer que o senhor fica na sua congregação irmão, ora mais do que você mas inveja você porque tem um negócio diferente a você por que? mas só Felipe Santana por que que tem gente que tem mais inveja roda mais do que você no campo, não roda? mas por que tem inveja de você? porque você tem uma senha com Deus no negócio segura o negócio aí, irmão a batata vai pra teu irmão a batata é quente segura aí que vai descer o negócio aqui, irmão ló só quer saber qual é o segredo que você tem com Deus quer fazer amizade com você só pra poder saber eu quero saber como é que é o negócio aí tá bom? não tá, irmão? devagar mas a espada vai entrando é de dois segundos se você tentar mexer pra esquerda ela te rasga se você tentar a esquerda ela tá penetrando olha Deus dizendo assim olha, eu vou te mostrar o seu segredo porque ló e seus pastores são contender você é de paz é e a perceber que depois que você fez amizade com determinada pessoa como sua vida espiritual você não fofocava passou fofocar ai minha linguinha é irmão dá glória a Deus aí irmão pastor crente não fofoca não o que que Isaías fazia irmão eu não entendo você roda aqui olha que mano dá igual o peão quando você pega o peão e mas só que a língua irmão não cabe aqui é irmão tá doendo né aí você tá incomodado o negócio tá tão estreito né irmão mas só que irmão o que é mais interessante é que quando alguém é fofoqueiro reconhece que é fofoqueiro irmão ele sai falando pra todo mundo eu sou fofoqueiro conta o segredo do meu lado não porque eu entrego eu sou x9 eu falo crente telefax telegrama telegram segura aí irmão que o negócio tá estreitando olha Deus te dizendo aqui olha coloca a língua pra fora porque eu quero ensabuar ela tem um escovão de Jeová aqui hoje colocando coloca a língua pra fora que eu vou escovar ela não deu glória a Deus porque não coloca a língua pra fora irmão qual é a escova de Jeová a escova de Jeová é com fogo ai doeu né irmão ai 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 coloca a língua pra fora faz assim faz aí boca aberta Zé Bocão fofoqueiro linguarudo praga do Egito enganador mentiroso linguarudo tu dá glória a Deus mas com essa mesma língua você fala mal do irmão você dá glória a Deus mas com essa mesma língua você pragueja o irmão quem é que te mandou você falar alguma coisa fora da direção de Deus se a tua boca tá ungida irmão quem se lembra de Balaam e Baraque escuta uma coisa aqui ele tentou amaldiçoar o povo de Israel ele disse se não possa amaldiçoar aquele que Deus abençoou quer falar mal de mim fala mais a minha vida tá coberta de bênção de Deus abatei irmão sim irmão fofoca não pega em mim faz assim fofoca não pega em mim show pra lá fofoca show pra lá fofoca se tá sentado do teu lado já vai dando bicudo fala sai daqui escuta uma coisa aqui irmão a pior macumba é a macumba de um outro crente praguejando a vida do outro crente agora pergunta pra teu irmão você é adorador em linguarudo pergunta pra ele ser sincero pergunta pra ele sua língua é quente irmão pra dar glória a Deus ou sua língua é quente pra fofocar tá vendo irmão não dá glória na mensagem dessa não dá glória porque sabe que a língua tá quente irmão depois que sai daqui vai sair murmurando da vigília mas recebe esse pão quente que desce do céu não usa a sua boca pra dar glória fala pra teu irmão a oportunidade agora a oportunidade agora pra dar glória a oportunidade agora pra dar glória eu quero ver quem vem da glória 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 irmão quem vem pra vigília seja sincero quem vem pra vigília hoje pra receber um sabonete de Jeová abra a boca pra dar glória abra a boca pra dar glória abra a boca pra dar glória abra a boca abra a boca abra a boca Recebe poder na sua língua E agora A minha língua é boca ungida Minha boca é ungida Minha boca é ungida Eu não posso mentir Eu não posso fofocar Eu não posso preguejar Porque minha boca é ungida Ai de mim Que ando perecendo Essa fofoca está te matando Mas você continua nela Ai de mim Que ando me afundando Que ando perecendo Que ando morrendo Tem gente que até anda irmão Mas anda para baixo Tem gente que até anda Fala para o teu irmão Tem gente que até anda Mas anda para baixo Anda morrendo Fala para o teu irmão Anda morrendo Por que irmão? Que nos nossos cultos Tinha muito crente Que era pentecostal E hoje está apagado Por que tem muita gente Que às vezes Era pentecostal Cheio do mistério E às vezes Hoje está apagado Por que irmão? Porque está andando Morrendo Está até caminhando Vai para a igreja Mas não dá glória a Deus Porque está morrendo Olha para o teu irmão Ainda tem uma palavra De vida para a tua vida É você dizer Ai de mim Que ando morrendo Eu habito no meio Irmão Habitou no meio De fofoqueiro Fica fofoqueira Eu habito no meio De fofoqueiro E estou fofoqueiro Igual a ele Então sai do meio Do fofoqueiro Vem para o meio Do mistério 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 De Deus Jesus olhou e disse Eu não vou subir No seu tempo Aí ele disse Olha vai Fala para os discípulos E sobe E anuncia As suas obras Quem disse Que Jesus Cristo apareceu Ele quer subir Para aparecer Jesus quer subir Irmão Para poder Comemorar A festa Ele só quer Adorar na festa Ele não quer Chegar aqui Aparecer Se aqui irmão Fosse um confronto Cada um queria Louvar mais do que o outro Concorrência Não é aqui irmão Eu vou subir Mas eu não vou mostrar Para ninguém E ele subiu Ocultadamente Ou seja Escondido de todo mundo Se Jesus sentasse Do seu lado Irmão Você nem sabia Que era ele Tem muita gente Irmão Que quer oportunidade Mas é para apresentar As obras Que é para apresentar O que faz Quer dizer Que ele louva muito Prega muito Escuta uma coisa Jesus está sentado Do seu lado E está dizendo Eu estou do meu lado E estou me escondendo Eu estou sentado Do seu lado E não estou aparecendo Agora me fala Uma coisa irmão Por que você está Aparecendo tanto assim Hein filho Quer chamar a atenção De quem Quer chamar a atenção De quem Quer chamar a atenção De quem Subiu ocultadamente Diz a Bíblia Que os judeus Queriam matar Um crente Queriam matar o outro Que coisa linda Não é irmão Um crente Queriam matar o outro Senta do lado Do irmão Mas meu Deus do céu Está querendo matar o irmão Que céu Que você vai Me fala Pelo amor de Deus Deus hoje Vai te pegar Aqui hoje Em nome de Jesus Sacode teu irmão Diga para ele É madrugada De conserto Fala para ele É madrugada De conserto Fala para ele Assim irmão Um judeu Não pode matar Outro judeu Um adorador Não pode Aleluia Matar outro adorador Quem crê na palavra De Deus Levanta a mão Da glória Deus Essa madrugada Fica de pé No nome de Jesus Pode subir Mas eu vou ficar Eles subiram E ficou Irmão Na festa Chegou na festa Irmão Eles procuravam Jesus Na festa Para poder matar Quer tirar Jesus Da festa Mas não vai conseguir Quer tirar Jesus Da tua vida Mas não vai conseguir Quer tirar Jesus Da tua glória Mas não vai conseguir Quer tirar Jesus Da tua casa Mas não vai conseguir Quer tirar Jesus Do teu casamento Mas não vai conseguir Quer tirar Jesus Da tua pregação Mas não vai conseguir Quer tirar Jesus Quando você louva Mas não vai conseguir Está dormindo irmão Dá glória a Deus Aí quer tirar Jesus Mas não vai conseguir Porque ele está na festa Pega na mão do teu irmão E vamos fazer uma oração Aqui Jesus está na festa Irmão Jesus está na festa Jesus está na festa Jesus está na festa Jesus está na festa depois Vinícius vai vir louvando aqui em nome de Jesus fala para o teu irmão, Jesus está na festa fala para ele aí se você sentir Jesus você vai adorar o Senhor Jesus está na festa Jesus está na festa Jesus está na festa quem sente ele aqui irmão? quem sente ele? acabou a glória a Deus irmão? o negócio foi sério né irmão? você pensou que seria um aleluia uma palavra mesmo mas ô meu irmão é Deus falando na casa Deus está te dizendo hoje eu estou na casa eu estou na festa eu estou na casa eu estou na festa quem vem adorar o Senhor irmão? dá glória a Deus nessa madrugada amém! amém amém Legenda Adriana Zanotto